Ou pinta a jogada ensaiada ou ele vai meter um canudo, um canhão pro gol. Atenção, é falta pro São Paulo, autorizado, o Pabon bateu. Tá na rede! Que perigo, galera, deu gol. Gol! Pabon é do tricolor mais querido do mundo. Pabon, infelicidade do goleiro Giovani. Jogadores do Atlético vão lá consolar o goleiro. Pabon basteu rasteiro, o goleiro foi na bola. Ela passou debaixo da perna do goleirão e foi pro fundo da rede. Um peru aqui no Morumbi. A bola tá na rede. Festa da torcida de São Paulina. Aos 44 e meio, Pabon empata pro São... Desempata pro São Paulo. O tricolor passa à frente. A bola tá na rede. E agora o goleiro Giovani tira a bola do Marmão. Tira o placar. Olha lá no placar do Morumbi. São Paulo 2, Atlético 1. O tricolor bonito na frente do marcador Leandro Bodoquian. Na história vai tá gol do Pabon, mas olha que frango do Giovani, né? O jogo acabando, a bola foi em cima dele e o chute foi fraco, despretencioso e ele também achou que tava muito bem no lance e acabou levando um dos maiores frangos do Campeonato Brasileiro. O Giovani entrega a rapadura. Depois o pessoal vai até lá, passa a mão na cabeça dele, mas claro que no fundo não não é o ideal. São Paulo vai novamente na frente, 2x1, vence a partida aqui no Morumbi. 2x1, São Paulo bonito na frente do marcador.